Música Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma porta com uma entrada secreta E tipo, é mais secreto e mais fácil possível, tá ligado? São as duas palavras e a mesma frase, mano, é muito sinistro A parada, é sério, cara E normalmente quando você pensa numa porta muito secreta Você fala assim, caraca, vai precisar de muito comandiblock, muito redstone E não, cara, essa porta aqui não precisa de nada de redstone nem nada Só precisa de... Isso aqui O nome não tava vendo na minha cabeça, galera, desculpa Isso aqui é muito bom pra você fazer, tipo, uma jaula, como eu fiz aqui, né? Porque essa porta aqui só abre por aqui, tipo, dessa parte aqui da frente Não por trás ali, por dentro da casa, cara Tipo, eu tranquei um creeper aqui Ou poderia ser um player também, cara, mas eu coloquei um creeper, né? Porque eu não tenho um player escravo aqui E ele nunca vai conseguir sair dali, tipo, sem quebrar Óbvio que se ele quebrar ele vai sair, né? Mas vocês entenderam, né, galera? Não tem como ele sair ali de dentro, é... É... E eu também não consigo abrir aqui Só se eu colocar um botão, é claro Mas um botão é muito chato E tem que ser um negócio secreto, né, cara? Que só você saiba abrir Então, o que você vai fazer, cara? É só você pegar um firework aqui E colocar aqui em cima Que ele vai abrir e fechar muito rápido, cara Mas não dá pra fazer isso por aqui, cara Porque, né, não dá pra fazer Porque a porta não deixa Ou seja, por favor, não se tranque quando você fizer isso, né, cara? Você não vai querer ficar com um creeper aqui do lado, né, mano? Puts Mas é, cara, você pode abrir quanta vez você quiser aqui Tá vendo? Ele abre Opa, errei Isso, tem que ser bem aqui em cima do bloco, cara E é bem fácil fazer Você já deve ter notado aqui como é que faz, cara Eu coloquei uma pressure plate aqui em cima de iron Eu acho que pode ser com qualquer uma Deixa eu ver aqui Se pode ser com qualquer uma ou não Colocar uma de madeira E vamos testar aqui É, funciona também E fica até mais um pouquinho de tempo, cara Tá vendo? É, dá mais um tempinho pra gente passar, mano E pra fazer é muito fácil também, né? Eu vou fazer aqui pra gente E coloco aqui Uma pressure plate em cima E pronto Abriu Vamos esperar se você gostou do vídeo Se você gostou, por favor, deixa o like Você me ajudou pra caramba, cara E se esse vídeo for mais curto e simples, né? Eu tô tentando postar, tipo, uns vídeos mais curtos e simples Só que todos os dias, tá ligado? Tô tentando postar todos os dias, cara Tô tentando me esforçar Tô tentando, por favor Espero que você esteja vendo meu trabalho Meu esforço, cara Então a gente vê no próximo vídeo E valeu Tchau Tchau